E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é bombástica sobre a tragédia que agrava a depressão de Silvio Santos e põe em dúvida o seu retorno à TV e preocupa familiares do apresentador. Olha só, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações, deixem também o seu like e no final desse vídeo comentem, deixem a sua opinião sobre esse grande apresentador que realmente faz parte da família brasileira e sem perder tempo vamos direto para a notícia onde amigos e familiares estariam extremamente preocupados com o estado em que se encontra a saúde do todo poderoso do SBT. O lendário Silvio Santos, o apresentador que é dono da emissora, está afastado de suas funções desde que testou positivo para a Covid-19. Além disso, seu quadro depressivo tem colaborado e muito para o adiantamento de seu possível retorno. A depressão é considerada o mal do século e é um distúrbio afetivo silencioso que faz com que o indivíduo experimente momentos de tristeza excessiva, pessimismo, baixo autoestima, entre outros sintomas que podem surgir um por vez ou até mesmo em uma combinação de vários deles. Silvio Santos sempre foi visto como um dos melhores admiradores desse país, porém o risco fácil de sua desenvoltura no palco e uma alegria contagiante esconderam para o público os traços da depressão que acabou se agravando após a morte de Morton, reumatologista com o qual o apresentador se consultava por anos. De acordo com o colunista Guilherme Amado no portal de notícias Metrópolis, Morton era o único médico de quem Silvio Santos parecia confiar, tendo em vista que ele era o único profissional a quem o apresentador ouvia e colocava em prática suas recomendações. Olha aí galerinha, mais uma notícia de última hora para vocês, deixe aí a sua mensagem, o que você acha disso aí, dessa notícia de Silvio Santos. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.